Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um penteado Eu espero que vocês gostem e vão pro tutorial Pra começar, a gente vai precisar de um pente com cabo fino Pra separar a parte central da cabeça Então eu vou começar aqui Separando Este lado E Separei Pronto, aprendi aqui E agora eu vou fazer deste lado A gente vai dividir aqui E vamos começar uma trança na lateral Dividir em três Um, dois, três Para Pega cabelo embaixo Junta com a mechinha no meio Trança Para Pega, mexe em cima Junta com a do meio Trança Para Pega, mexe embaixo Junta com a do meio Trança Para Pega em cima Junta Trança Trança Pega em cima Pega em cima Prendo Prendo Faço a mesma coisa que eu fiz deste lado Deste Fiz Fiz dos dois lados Agora eu solto esta parte Minha franja Minha franja Eu não vou pegar Para 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 Separei uma mechinha Divido em três partes E começo Uma trança Uma trança Dois Três Segura Pega mais cabelo Junta com a do meio Segura Pega mais cabelo Agora eu vou juntar tudo aqui Não vou colocar muito alto Porque como eu fiz a trança Mais para baixo Vai subir Essa parte Tá vendo? Então tem que colocar Lá numa altura Média Pega o latinho Prendo Onde Às vezes Ficam Esses Levantadinhos Vou deixá-lo Soltinho Assim Só preso A gente pode fazer Um copo Esse penteado Fica assim Gente Ó Então esse é o tutorial de hoje Me perdoem pelo alça Do suit up Porque eu vim com essa blusa Não tinha outra Eu tava com blusa de frio por cima Eu não ia gravar com blusa de frio Neste calor que tá Então me perdoem Então me perdoem Prestem atenção no que eu mostrei com as mãos Pra ensinar pra vocês o penteado Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau Eu não ia gravar com blusa de frio Nesse frio Eu não ia gravar com blusa de frio Nesse frio Nesse frio? Ah Eu não ia gravar com blusa de frio Nesse frio Eu não ia gravar com blusa blasting Eu não ia gravar com blusa Interfio Parabéns Yang